Salve família! Tudo bem com vocês? Então tá dez! Eu sou o Alexandre Chefali e hoje, juntos, vamos fazer um prato salgado. Um prato que foi pedido por um seguidor nosso, o André. O Andrezinho, olha o prato aí! Ele colocou lá nos comentários, ô chefa, faz um roncombole recheado e enrolado no bacon. Quando ele falou isso, nossa senhora, vamos fazer! Então estamos fazendo esse prato para vocês. Um prato maravilhoso, delicioso, para você se quiser fazer no seu Natal, no seu Réveillon, você vai fazer o maior sucesso. Mas antes, para ajudar o nosso canal, não esqueça, deixe o seu joinha, ative o sininho, se inscreva, compartilhe com os seus amigos e familiares. E faça, faça o seu comentário lá dentro do canal, nos ajuda demais! Vamos fazer? Então vamos fazer! E fique sossegado e também tranquilo, porque todos os ingredientes estarão aí debaixo, na descrição do vídeo, para facilitar e ajudar vocês. Vambora! Então vamos fazer! Em um recipiente, você coloca a carne moída. Vamos colocar também a cebola. Vamos colocar também a cebola, o alho, E o creme de cebola, que é muito importante e vou explicar para vocês depois. Vamos mexer tudo isso. Já lavei bem as mãos e vamos pôr a mão na carne. Por que que é importante o creme de cebola? Porque o creme de cebola dá a liga. Ele não deixa a carne desmanchar. Tome cuidado com o creme de cebola, porque ele já vem com sal, tá? Depois você experimenta e vê se não precisa colocar mais sal. Eu vou colocar pimenta do reino. Super gostoso! Eu adoro! E dá um sabor todo especial. Eu já experimentei e tá faltando sal, tá? Vamos colocar mais um pouco de sal. Mas fique atento! O creme de cebola, hein? Pronto! Então uma consistência bem legal. Vamos abrir agora então a carne na bancada. Já coloquei um plástico. O segredo na pedra é que você, com um pouquinho de água, você molha o dedo, passe por baixo e ele fixa muito bem. Passe na pedra e ele dá uma bela fixada. E aí nós vamos colocar a carne por cima então. Vamos pegar. Colocamos a carne. Vamos espalhar bem. Vamos tentar deixar um espaço nas bordas. E vamos, com outro plástico, cobri-lo. Passar devagarzinho o rolo. Não vamos deixar muito fino não, tá? Vejam. Eu já abri praticamente toda ela. E se tivesse uma falha em algum lugar, eu tirava um pouquinho, colocava do lado. Não tem problema nenhum, tá? E agora com uma faca, você vai fazendo isso, ó. Pra ficar bem retinho. Olha que bonito. Aqui também. Aqui também. E aqui também. E vamos fazer a dancinha. Aqui também. E vamos fazer a dancinha. Veja como ficou retinho! Agora vamos colocar o recheio. Vejam! Já ajeitei as laterais e agora vamos recheá-lo. Vamos tirar o plástico. Bom, antes, estou com um extrato de tomate. Dê uma pincelada nele, tá? Ele vai ficar depois com um gosto todo especial. Vamos agora colocar o peito de piruão. Vamos deixar uma distância da borda, tá? Para que depois possamos fechar. Você pode colocar o que você desejar, tá? Ah, eu tenho ervilha, eu tenho azeitona. O que você tiver em casa, você pode colocar. Eu estou usando o que eu tinha aqui em casa, né? Falei, ah, vou pôr tudo isso. Então, use a sua criatividade. Ok? Vamos colocar o presunto. Vamos colocar o queijo. Esse aqui já está ralado. Vamos colocar azeitona picada. Vamos colocar azeitona picada. Vamos colocar o milho. Vamos colocar o milho. e ir para azeitona picada. Eu tenho aqui também, o bacon. Eu dei uma pré na frigideira. Eu tenho cenoura. Eu já dei uma pré também, deixei um pouco ela na água quente. E eu tenho aqui calabresa defumada. Também dei uma pré, um pouquinho na água quente. E cortei também aqui uns pedacinhos de queijo para pôr por cima. Colocamos o queijo ralado lá embaixo e agora alguns queijinhos por cima. Vamos enrolar agora? Então vamos. Com o plástico, você vem enrolando o olho e vem apertando também. E a pontinha. Você aperta. A pontinha. 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 Perfeito! Vamos deixar a leira um pouquinho aqui. Vamos passar para a assadeira e vamos recheá-lo, envolver com o bacon. Vamos agora fazer uma caminha de bacon para o nosso rocambola. Você coloca no meio. E vamos ajeitando ele todinho. Eu tenho uma assadeira com um fundo aqui, uma grelha. Ah, mas eu não tenho essa assadeira, não tem problema. Pode fazer em qualquer outra assadeira. Com o bacon embaixo, ele é cheio de gordura e você não terá nenhum problema de grudar. Vou fazer todo ele aqui e já voltamos. Perfeito! Já fizemos e agora vamos colocar o nosso rocambola. Vejam! Já colocamos. Ajeite bem. Aquele nosso extrato de tomate. Dê uma pinceladinha nele. Não esqueça de deixar o seu forno ligado. Tem 200 graus, tá? O meu já está ligado. Olha aí que bonito. Eu tinha salsinha e cebolinha aí. Espalhe por cima. Agora vamos cruzar. Vamos lá. Veja como ele ficou. Eu tinha aí um pouquinho de mel. Nós vamos passar o mel por cima. Tá? Mas você vai falar, nossa, mas chefa vai ficar doce. Não, não vai ficar doce. Ele vai dar uma crocância nesse bacon. E depois na hora também de dourar, ele fica lindo. Vamos levar ao forno. Antes de levarmos ao forno, Vamos passar um papel alumínio, a parte brilhosa para baixo. Para ele assar por igual, vamos levar ao forno. Já voltamos, já deixamos por uma hora. Agora, deixei um pouquinho mais. Vamos ver como ficou. Veja. Vamos, agora, dar uma gratinada nele. Já demos uma gratinada? Não. Gente, ficou muito lindo. Um prato desse, que você faz no Natal, ou no Réveillon, você vai fazer um bom sucesso. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Bem decorado. Ficou maravilhoso. Vamos ver. Vamos parar de falar e vamos ver. Vejam vocês. Olha isto daqui. Olha. Olha o nosso prato. Gente, que coisa mais linda. Olha como ele ficou maravilhoso. Magnífico. Gente, que sucesso. Vamos cortar e experimentar esta belezura. Olha. Olha, olha, olha. Olha. Olha como está macio. Vou cortar um pedaço do meio. Tchau, tchau. Vejam vocês. É maravilhoso ou não é? Olha que coisa mais linda. Vamos provar? Vejam. Eu já cortei. E vamos experimentar. Que delícia. Que delícia. Que sabor da pimenta. Que sabor da calabresa defumada, da cenoura. Olha que delícia que está este nosso rocambole com bacon. Hum. Indescredível. Sem palavras. Gostoso. Maravilhoso. Com várias combinações. Hum. O bacon. Palmas. Muitas palmas. Ficou divino. Olha o gostinho da pimenta do reino. Que delícia. Que delícia. Meu Deus. Fantástico. Ficou fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso. Dá água na boca. Que prato magnífico. Pra você. Pra você, família. Que queira fazer. No Natal. No Réveillon. Muito bom. Adorei. Amei. Gostou, Andrezinho? Santa Bárbara do Oeste. Gostou, filho? Era isso? Viu que delícia? Então, vocês todos, família. Nos ajude. Compartilhe com os seus amigos essa receita. Adorei. E desejamos a vocês, família. Família. Um Feliz Natal. Muita saúde. Prosperidade. Reflexão. Paz. União. E muito, muito, muito amor. É o que nós desejamos a todos vocês, família. Fique com Deus. Um beijo enorme no seu coração. E muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Feliz Natal. Um beijo enorme no seu coração. 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 Um beijo enorme no seu coração.